Música Ai, 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 ai Já que eu sei de chamar, de chamar por você Já que eu sei de ligar, você não atender Eu vou pro mega príncipe, eu vou me divertir Com o índiozinho de alça, dá um tiro por ali Apaguei o seu nome do meu celular As mensagens que manda, nem quero olhar Você não deu valor, me deixou só, me fez sofrer Eu vou pro mega príncipe, eu quero te esquecer Ai 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 Vou fazer o pé, vou fazer o pé, vou fazer o pé, vou fazer o pé, vou Tá blue, e tá Batidão Tropical 2 Ai, 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 ai Divertir, corredizinha de alça Dá um tiro por aí Apaguei o seu nome do meu celular As mensagens que mandam, nem quero olhar Você não deu valor, me deixou só Me fez sofrer, eu vou pro mega Príncipe, eu quero te esquecer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Vou, vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Vou, ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Vou, 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 vou